Um crime ambiental foi registrado na vizinha cidade de Ibiporã. Nós vamos conferir o que estava acontecendo, pois a Secretaria de Agricultura e Abastecimento e Meio Ambiente da Prefeitura de Ibiporã recebeu uma denúncia de um agricultor, ele é morador da zona rural. Teriam jogado tambores e uma caixa de contenção de água na estrada Guarani, na vizinha cidade. Foram encontrados 22 tambores de resíduos sólidos e líquidos, provavelmente tiner. Esta é a segunda vez em menos de um ano. Os órgãos ambientais foram acionados e vão realizar a fiscalização para identificar quem foi que cometeu esse crime. A Prefeitura de Ibiporã fez o recolhimento dos tambores, que serão então incinerados, conforme a destinação correta. O ônus vai ficar para a Prefeitura de Ibiporã. Nós fomos até lá saber mais a respeito desta situação. Nós estamos na estrada do Guarani, mas desta vez não para fazer uma visita à área rural da cidade de Ibiporã, mas sim porque foi descartado aqui vários tambores. Alexandre, como é que foi que vocês ficaram sabendo desses tambores que estavam aqui? Nós recebemos, Jefferson, de um morador aqui da região, que estava indo à missa aqui na capela, passou e registrou, e ainda ele é bem claro no vídeo que ele nos mostra. Na ida não tinha nada e na volta se deparou com essa barbaridade desse descarte irregular. Esse produto é um produto altamente tóxico, é composto de duas situações, borra de tinta sólida e líquida, provavelmente deve ser thinner. E isso traz um incômodo muito grande, um dano ambiental grandíssimo para a natureza, e agora cabe à Prefeitura, o ônus, de estar recolhendo e dar o despejo final. Então a gente lamenta esse tipo de situação, é a segunda vez em menos de um ano que acontece isso no município, porém os órgãos ambientais, nós já estivemos aqui com o Instituto Água e Terra, com seus fiscais, registraram essa ocorrência, eles registraram alguns tambores para pegar alguma evidência que eles vão estarem fazendo a fiscalização em algumas empresas da região, para a gente ver se chega no culpado disso aí. São 22 tambores que estão aqui nesse local? São 22 tambores, aproximadamente de 300 quilos, é muito resíduo, isso agora vai ser transportado pela Prefeitura, levado para uma empresa especializada, para dar o destino final, e o custo fica para o município. Então a gente conta agora com a fiscalização do IAT, que consiga chegar nos responsáveis, o boletim de ocorrência já está feito, e a gente conta também com a população, que ao ver qualquer tipo de suspeita em estrada rural, qualquer tipo de descarte, que fotografe, que evidencie, para que a gente possa chegar aos culpados dessa verdadeira barbaridade. Não pode ser jogado dessa forma que foi, né? Tem que ser descartado, isso é incinerado? Isso é incinerado, Jefferson, isso tem toda uma técnica de descarte, né? A única coisa que não pode realmente é fazer, jogar isso na natureza, dentro de uma caixa de contenção de água, tem lavoura, tem uma sede, tem minas d'águas aqui para baixo, isso poderá ocasionar um dano ambiental muito grande, haja visto o momento que nós estamos vivendo de grandes chuvas, mas nós estamos já agindo, a Secretaria de Meio Ambiente, através da Administração Municipal e da Secretaria de Obras, vamos estar recolhendo isso nesse momento e dando o destino final correto para isso aí. Independente de que está começando a chover, vocês vão descartirar hoje aqui, né? Já estamos vindo com a máquina, né? Você vai até poder acompanhar, vamos tirar hoje e dar o destino final correto para isso aí. Como é que é feito o destino final disso aí? Nós vamos levar para uma empresa especializada aqui de Biporã, né? E ela vai fazer o descarte e a Prefeitura fica com ônus do custo disso aí. Isso é meio um custo elevado, né, Alexandre? Eu não consigo te aproximar o custo, mas tem um custo e é o munícipe, é o ibiporãense que vai pagar isso. Talvez nem seja aqui da nossa cidade, né? Pelo modo operante, pelo trajeto do caminhão que a gente observa aqui pelas marcas, com certeza veio de fora, Chefs.